A equipa brasileira apresenta estudo que garante existir potencialidades de emprego nas áreas de turismo, inovação e restauração no país. Um estudo sobre os riscos de inundação em São Tomé e Príncipe foi apresentado ao público. A Associação dos Cabo Verdeanos garante estar tudo pronto para a Assembleia Eletiva deste sábado. A Associação dos Cabo Verdeanos. A Associação dos Cabo Verdeanos. A todos, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Telejornal. Existem potencialidades de emprego e empreendedorismo nas áreas do turismo, inovação e restauração no país. Foi o que constatou uma equipa brasileira do SEBRAE, depois de fazer um trabalho de prospecção de emprego e empreendedorismo em São Tomé e Príncipe, por uma semana. O resultado deste trabalho foi apresentado hoje no edifício da Incubadora Central de Empresas. A falta de emprego é um problema social e político que precisa ser encontrada soluções. Uma das soluções é estimular o empreendedorismo, por isso o governo, através do Ministério da Juventude e Desporto, pediu ao governo brasileiro para apoiar na realização de uma prospecção nestas áreas no país. A juventude de São Tomé se enfrenta a vários problemas e um desses problemas é a questão do emprego, a falta do emprego. Então, nós fizemos uma solicitação ao SEBRAE, que é o serviço brasileiro de apoio a pequenas e micro empresas, para nos ajudar aqui a trabalhar com relação ao empreendedorismo. O Brasil tem uma experiência vasta nesse ramo, nesse campo. Então, nós fizemos essa solicitação ao Brasil e está cá uma equipa da SEBRAE e da ABC, a Agência Brasileira de Cooperação. E eles prontamente aceitaram o nosso pedido e veio a equipa. Esteve uma semana a fazer trabalhos, tiveram reuniões com a Direção do Empreendedorismo, com o Centro de Formação Profissional Brasil-Santo Tomé, com os nossos empreendedores, com a APCI, com a Câmara de Comércio, para entender melhor o ecossistema empreendedor em Santo Tomé e Príncipe, quais são as dificuldades, quais são os problemas que enfrentam os nossos empreendedores. Nós, quando fizemos essa solicitação, nós fizemos essa solicitação acreditando que, pronto, temos o problema de falta de emprego para os jovens e nós acreditamos que o empreendedorismo pode ser uma alternativa de emprego para os jovens. A profissão foi realizada por uma equipa brasileira denominada de SEBRAE, a Agência Brasileira de Cooperação, em conjunto com várias instituições nacionais, onde foram buscar mais informações. Tivemos uma semana bastante produtiva, com diversos encontros com empresários e potenciais empreendedores. Conhecemos bastante do país, para mim foi uma alegria, particularmente trabalho com relações internacionais, lá no Brasil, no nosso SEBRAE, e trabalhamos com a Agência Brasileira de Cooperação, no intuito de compartilharmos um pouco da nossa experiência com São Tomé, com as instituições de São Tomé. Então, essa semana foi muito produtiva, de bastante trabalho, mas também de muito aprendizado. Ficou constatado pela equipa que existem potenciais para a criação de emprego e movimentação empreendedora em São Tomé e Príncipe. Nós percebemos que aqui existem muitas potencialidades, que talvez não sejam ainda tanto exploradas pelo povo de São Tomé, pela população, mas que principalmente voltadas aos setores de turismo, de restauração, mas também de inovação. O SEBRAE tem um trabalho bem forte com esses setores de inovação e sustentabilidade, que aqui também há já algumas iniciativas. Mas, claro, a gente ainda está num momento muito inicial da nossa parceria, para chegar a alguma conclusão relativa a mercado. No entanto, estamos com a intenção de desenvolver um trabalho mais voltado ao desenvolvimento das competências empreendedoras nos jovens, para que eles mesmos possam identificar esses potenciais, já que são os que mais conhecem a sua realidade. Agora, o próximo passo é a criação de mecanismos para formar a juventude e motivá-los à prática do empreendedorismo. Um estudo sobre os riscos de inundação em São Tomé e Príncipe foi apresentado ao público. O documento é da consultoria do Banco Mundial e visa melhorar o desempenho do país e do projeto UACA na luta contra as catástrofes ambientais. É um documento que visa essencialmente alertar e prevenir as autoridades santomenses para as vulnerabilidades que este país apresenta com relação às catástrofes ambientais. Nós vamos apresentar, portanto, vários cenários de inundações que o país vai conhecer em princípio. São previsões, vários cenários feitos de inundações, inundações marítimas, inundações fluviais, inundações fluviais, que o país pode vir a conhecer nos próximos tempos e também com um cenário de previsão para os próximos 50, 100 e 120 anos, ou seja, muito mais longo. E o que nós vamos aqui é fazer esta apresentação e vamos poder verificar qual é a tendência destas inundações ao nível de todo o país e como é que isto vai afetar, portanto, infraestruturas sociais, infraestruturas econômicas, sobretudo aquelas que estão localizadas perto da zona costeira e algumas também que estão localizadas no tramo dos rios que existem aí no nosso país. O documento que apresenta projeções climáticas sobre a subida do nível do mar e dos rios nos próximos anos não deixa claro as zonas mais vulneráveis do país, mas alerta pela necessidade de São Tomé e Príncipe trabalhar no sentido de garantir a sua resiliência durante os próximos 100 anos. Estamos a medir as condições ambientais. Obviamente que as condições de adaptação nacionais vão se adaptando a essas situações. É uma luta eterna entre a infraestrutura humana e as condições naturais como existe nos Estados Unidos, na Holanda, etc. E São Tomé também se vai adaptando à medida do necessário. O que estamos a fazer é medir quais serão as necessidades no futuro. Com base nos estudos feitos, nós começamos a trabalhar de forma detalhada em soluções de engenharia e outro tipo de soluções também naturais que podem vir a ajudar a que estas situações, mesmo se ocorram, portanto, os impactos sobre a população, os impactos sobre infraestruturas sociais e econômicas, os impactos sobre as comunidades, portanto, sejam minimizados. E, portanto, porque não tem sentido nenhum fazermos estudos desses e depois termos no papel e dizermos, olha, vai ocorrer, por exemplo, numa determinada área, inundações que podem ir até X metros e tal, que podem cobrir determinadas casas, que podem cobrir determinadas infraestruturas, dizemos, está pronto, está feito e que é. Então, não é esta a intenção. A intenção é, precisamente, realizar esses estudos. Sobretudo, as autoridades nacionais e diferentes instituições estarem conscientes daquilo que pode vir a ser e, então, começarmos depois a trabalharmos nas possíveis medidas para atenuar estes possíveis impactos e também para corrigir tudo o que nós temos estado a fazer agora para melhorar a situação das comunidades e do país em forma geral. A consultoria é trabalho de uma equipa de Banco Mundial, a instituição que financia o projeto OACA na proteção da orla costeira e foi produzido por uma empresa holandesa. O Instituto Nacional para a Igualdade e a Cuidado de Gênero, em parceria com a Associação Mamacatina e a ONG OICUS, realizou esta quinta-feira uma sessão de esclarecimento sobre saneamento e as consequências do uso do plástico no país. O ato, que teve lugar na Biblioteca Nacional, teve como público-alvo, desta vez, as palaias. São Tomé e Príncipe pretendem dar resposta à temática do uso de plástico com a nova lei que foi adotada no país. O INPG promoveu em parceria com a Associação Mamacatina e a ONG OICUS uma sessão de esclarecimento às palaias de peixe fresco, salgado, hortaliças e do MIMO 22, sob as consequências do uso de plástico para o ambiente. Para que um plástico desfaçado no ambiente, leva algum tempo, pouco tempo. Por isso que elas precisam dessa informação, porque temos que respeitar o ambiente e temos que ter em conta que nós devemos ter um ambiente são e limpo, porque se não tiverem condições, poderá afetar a nossa saúde. Daí que é preciso informá-las, esclarecê-las, que é sempre bom. O objetivo é de informá-las, principalmente, sobre a lei que existe, que é a lei do plástico que foi adotado por São Tomé e Príncipe, e também de informá-las sobre as alterações climáticas. O objetivo é limpar plástico nas ilhas como forma de ajudar a natureza e também trabalhar lado a lado com as comerciantes locais, no sentido de importarem produtos, outro tipo de utensílios que não seja o plástico. Com as mulheres palaias, mulheres do farro, mulheres em vários setores de negócio, para se falar de alguns temas que são temas pertinentes à sociedade, são temas que afetam a sociedade. Nunca é demais falar com as mulheres, nunca é demais informá-las, esclarecê-las sobre todas essas preocupações. Falando de plástico, saneamento do meio, ao falar de plástico, está-se a falar de saneamento do meio. Há uma lei que já foi criada com relação à utilização de plásticos, daí que é preciso que elas saibam que esta lei existe e saibam o conteúdo da lei. Não é possível falar de tudo, mas as partes, os articulados, mais importantes, elas deverão saber e estarem mais esclarecidas com relação à utilização de plásticos. A representante da Associação Mamacatina explicou os motivos por detrás da escolha das palaiês para esta sessão. Nós vamos encontrar muitos resíduos sólidos, muitos resíduos, e parte do princípio que estes resíduos são produzidos com maior quantidade à volta do mercado. Por isso que nós escolhemos, primeiramente, essas senhoras que têm o mercado, vamos dizer, como as suas casas, porque saem desde manhã, só voltam no final do dia, para ver se elas conseguem, por exemplo, diminuir a quantidade de resíduos que têm produzido ao longo do dia, à volta dos mercados. A intenção destas organizações é de que o país fique livre de plástico. A Associação dos Cabo Verdeanos irá realizar esta quarta-feira, ou seja, a quarta Assembleia Geral em Quém-Morabeza. Esta sexta-feira, o líder da Associação apelou aos associados para aderirem em massa a esta atividade. Está agendada para este sábado a Assembleia Geral da Associação dos Cabo Verdeanos em Quém-Morabeza. Segundo o líder da Associação, tudo está preparado para o evento. Vamos para a quarta Assembleia Geral de Quém-Morabeza, que terá o seu dia amanhã, dia 30, em Budubudo, para que nós possamos tirar a Associação na situação que se encontra. Como muitos caboverdeanos e os descendentes caboverdeanos já têm conhecimento que a Associação está estagnada, já leva tempo que nós não realizamos a Assembleia e então decidimos, relacionado ao Estatuto, criar uma comissão e andamos por todos os distritos e nas comunidades onde tem lá os caboverdeanos, que é para a gente realizar a Assembleia do sábado. O objetivo principal desta Assembleia é a eleição do mundo. Nós realizamos a Assembleia para ter novos corpos diretivos da Associação que é a Morabeza, para a gente começar a realizar nossas atividades daqui para frente. A Assembleia eleitiva será já amanhã, dia 30. Quantos membros vão participar? Ou seja, os concorrentes, quais são? Para dizer as verdades, nós temos alguns candidatos, mas a mesa da Assembleia vai estar aberta para mais candidatura, porque o Estatuto diz bem claro. Vamos abrir a inscrição para os novos membros. Nós sofremos da pandemia, não é? Três anos da pandemia e realmente houve conflito e não houve tempo também para a antiga direção realizar a Assembleia. Mas há uma coisa aí, há uma coisa aí. Antes de surgir a pandemia, já havia o tempo para marcar as Assembleias. A direção em que eu faço parte não marcou-se. Vê há quanto tempo já terminou a pandemia, não estão a se preocupar com nada. E então, o que a população disse, pessoas da comunidade disseram? E então, a antiga direção dá procedimento de atividades e eles apoiam. Mesmo assim, não querem dar a continuidade do trabalho para eles apoiarem. E então, quer dizer que vamos a uma Assembleia. Arlindo Chissano apela aos associados a comparecerem em massa este sábado para a realização da 4ª Assembleia Geral da Associação dos Cabo Verdeanos. A Associação de Guias Turísticos realizou este sábado uma limpeza à Cascata São Nicolau. A manutenção do local enquadra-se nos programas da celebração do Dia Internacional do Turismo, assinalado no passado dia 27. Cascata de São Nicolau é um dos pontos mais visitados pelos turistas em Santomé. Mas a sua degradação é preocupante para quem tem o turismo como sua atividade profissional. Falar de Cascata São Nicolau é um ponto super importante. E muito honestamente, é uma pouca vergonha para nós, que somos guia. Estamos sempre a trazer turistas para o mesmo lugar e não ter uma aparência adequada. Então, decidimos tomar essa iniciativa. A iniciativa que surge para dar mais bem-estar e conforto ao local faz parte das atividades realizadas pela Associação dos Guias Turísticos e enquadra-se nas celebrações do Dia Mundial do Turismo, celebrado no passado dia 27. Percebemos que a linha de entrar ou a escada está a degradar. Isso também deve ser a responsabilidade de quem? Olha, eu posso dizer desde já que é responsabilidade de todos. Mas sabemos que a causa é a mãe natureza. A natureza faz das suas, mas nós não podemos ficar parados e assistir a natureza fazendo das suas. Então, eu acredito que o governo não só tem conhecimento da mesma situação, a direção do turismo também tem conhecimento da mesma situação. Nós agora, fazendo essa intervenção, dessa remoção dos truncos, não só, vamos levar essa preocupação também em carteira para junto à direção do turismo, ao Ministério Tutelar também do turismo, para despertar a curiosidade que não só a nível da escada de São Nicolau, mas também os arredores precisam de uma manutenção. A Câmara Distrital de Mesoschi abraçou a iniciativa e afirmou que, de oravante, a autarquia irá contribuir para a manutenção do local. É um ponto onde muita gente visita, quer nacionais, quer estrangeiros, e a situação que a cascata está, de certa maneira, é constrangedora. Nós vimos que esse grupo, a Associação dos Guias Turísticos, tiveram essa ideia de vir, e nós achamos que é uma ideia que deve ser acarinhada. A tradição Nicolau, uma intervenção que visa a promoção do local. É o final deste telejornal. Fico agora com o jogo entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto. Boa noite. Nós voltamos amanhã. Até lá. Tchau. 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 Tchau.